Música Música E aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. E aí 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 bei de preto em matrícula me precis 1000 nss nss nao no 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 1 Decessos, garoto, brincar Buta que o pariu, buta que o pariu Buta que o pariu, tu pode parar pra ver Sou mais, sou mais DJ KB Sou mais, sou mais DJ KB Sou mais DJ KB Derrotar MPC Buta que o pariu, tu pode parar pra ver Sou mais DJ KB Derrotar MPC Buta que o pariu, tu pode parar pra ver Sou mais DJ KB Derrotar MPC O baile pega fogo O baile pega fogo Catou mais, catou mais Vai ligado Vai ligado Catou mais, catou mais, catou mais, catou mais Catou, 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 catou quando aqui no baile Mano, cabidão Cabidão tá aí, cabica, cabidão tá aí Cabidão tá aí, cabica, cabica, cabidão tá aí Vai, vai, levanta a mão Ei, bobão, ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, bobão, pode levar fé Você só playa com a mão cabide, só playa com o pé Ei, bobão, pode levar fé Você só playa com a mão cabide, só playa com o pé Ei